Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça. Bom, gente, eu estou gravando esse vídeo para vocês hoje, porque eu recebi um presente de uma seguidora, que é da Leila Pereira, é do Espírito Santo de La Velha, é um lugar maravilhoso, eu já conheci, tá? E vamos abrir aqui para ver o que ela mandou. Eu já sei o que ela mandou, só que vocês vão ver agora. Só retirar aqui, aí como o correio não entrega aqui na casa, nessa casa atual, nesse endereço atual que eu estou correndo, aí eu tive que ir lá no correio buscar, mas, só entrega, o correio foi entregue no endereço antigo, lá no chalão, eu gravo os vídeos, lá entrega. Só que aí, eu não sabia que o correio não entregava aqui, porque só entrega das contadoras mesmo. aqui, é complicado. Vamos abrir, vamos ver o presentinho dela, vocês vão ver esse presente direto no vídeo. Bom, então eu vou colocar aqui, vamos ver o seu presente direto no início daquele dia. a gente olha aqui gente em gol redondo que eu uso para fazer sabonete que ele fazer o melete não me comanda bebê Mia só que um lado é esperelhinho outro o meu coração ai que coisa linda amei olha aqui ai que gracinha vou fazer uma sabonete olha aqui gente só que o meu é redondinho ai tem essa parte esse listradinho também que eu tenho que fazer o melete gente esse modelo não vim na minha cidade ainda ai que coisa fofa olha aqui ai que bonitinho o meu deus a gente vou fazer o sabonete hoje eu vou gravar um vídeo do sabonete com essas forneiras olha aqui que gracinha gente é a princesa da disney olha aqui ó olha que lindo que lindo oh meu deus Miato olha aqui o sabonete que sai linda aqui dentro olha só ai eu amei amei gente que coisa linda ai tá apaixonado por esse daqui de coração e esse aqui Olha só, vai ficar um sabonetão Grandão Olha aqui, gente Que lindo Aqui também dá pra ir sabonete também O sabão, ó Só que os meus lá eu cortei, né? Deixei o redondo pra botar sabonete Vamos ver se aqui Despeguei o coração Achei lindo também Ai, obrigada, Lê Nossa, que coisa linda Oh, meu Deus Olha aqui, olha o tamanho do coração Olha a estrela, que lindo Gente do céu Que coisa linda Amei Olha isso Então é isso aí, gente Amei o presente, Lê Muito obrigada mesmo, de coração Não sei nem como agradecer, tá? Eu tô gravando esse vídeo Vou botar ele no canal pra você ver Que amei Amei mesmo, de coração Agradeço muito pelo seu carinho Carinho de todos os seguidores Tô apaixonada Amei Gostei muito, tá? Obrigada Beijão Deus te abençoe hoje e sempre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau